Charmosa miniaturas por caco com mais um vídeo. Hoje galera eu vou estar mostrando a vocês a como fazer esse mini cavalete de palito de picolé que vocês podem estar usando em fotos com as miniaturas ou até mesmo em diorama. Se você já gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreva e comentem aqui. Roda a vinheta, vai! Então galera, eu vou mostrar aqui os materiais que vocês vão estar utilizando para estar fazendo mini cavalete. Palito de picolé, cola instantânea, lixa, essa lixa aqui é uma lixa 180 d'água, estilete, caneta ou então lápis para poder fazer a marcação, tesoura e uma régua. Se caso vocês quiserem estar usando a serrinha também para estar cortando, pode ficar à vontade. Então galera, eu peguei aqui ó, alguns palitos de picolé para estar fazendo. Uma dica que eu dou para vocês, na hora de comprar vocês pegarem os palitos mais claros. E primeiro de tudo, vocês vão estar aqui ó, cortando as pontinhas deles, né? E aqui eu já tinha feito já a medida, vocês vão medir aqui de 7 cm de comprimento para 0,6 cm. Você vai estar cortando duas peças. Essas duas peças vai ser referente a essa daqui ó, de cima, que ela é dupla. Eu já havia feito esse daqui antes para pegar como base referência e eu quero ter um par de cavalete, né? Para ficar mais fácil de estar colocando a carroceria em cima ou outra coisa. Então vamos dar o procedimento aqui ó, igual eu havia falado. Aqui tem 7 cm de comprimento para o 0,6 cm. Vou estar cortando e vou estar trazendo para vocês. Então galera, eu cortei aqui os dois. Agora eu vou estar colando um no outro aqui e vou estar passando uma lixa para poder estar tirando a rebaba. Ficou assim ó, essa aqui vai ser a parte de cima do cavalete. Agora eu vou estar fazendo aqui ó, os pezinhos né, dele. Ele tem aqui na medida de... Lembrando que essas medidas aqui foi a medida que eu achei mais próxima a poder estar fazendo na escala dos meus VM, que é um 24. Mas se vocês quiserem variar nas medidas, vocês podem variar. Ou a medida que vocês acharem melhor. Esse aqui ó, eu fiz ele com 6 cm por 0,5, mais ou menos aqui ó. Então eu vou estar fazendo quatro ripinhas. Uma, duas, três, quatro. Dessas daqui, para poder estar colando aqui embaixo. Vou estar trazendo para vocês aqui galera, as quatro ripinhas que eu tinha falado né, do pezinho aqui do cavalete. Aí, além dessas quatro ripinhas, vocês vão fazer essa ripinha aqui mais fina. Isso aqui pode ser de 0,3, 0,2. Porque é isso aqui que vai dar a resistência aqui ó, para colar o pezinho no apoio né. Então você vai precisar deles também. Aí aqui no caso ó, já tinha deixado mais ou menos alguns já prontos aqui. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Aqui ó, eu coloquei um centímetro como referência. Aí vocês vão estar colocando aqui ó, o pezinho para dentro. Então o que a gente vai estar fazendo aqui ó. A gente sabe que essa parte aqui de cima ó, tem 7 cm né. Aí usando a própria régua, colocando aqui um centímetro para dentro. E o outro aqui também ó, um centímetro para dentro. Vocês vão estar colando essa ripinha aqui mais fina, aqui ó. Aí vocês vão estar fazendo isso aqui ó, para os dois pés né. Aí aqui vocês vai medir né. Vai cortar aqui. Marcar e cortar. Vai passar a cola. E vai colar. Vai esperar secar um pouquinho. Enquanto esse aqui seca, vocês podem ir fazendo o outro. Então galera, os pezinhos aqui ó, já estão colados. Vou estar deixando uma foto aqui do lado, para vocês verem como é que é o modelo né. Aí o que a gente vai estar fazendo. Eu vou estar colando aqui ó, um no outro. Fazendo um formato de A. Aí vocês vão pegar a cola aqui, vai dar uns pinguinhos aqui em cima. E vai... E vai segurar até secar bem. Aí eu vou trazer aqui para vocês já colado. Então galera, colei eles aqui ó, em formato de A. Agora, para deixar ele um pouco mais reforçado, eu vou pegar um pedacinho da ripinha e vou estar colando aqui ó, nessas laterais. De um lado e do outro né. Eu vou estar trazendo aqui para vocês já colado. Então galera, eu colei aqui ó, a ripinha de um lado e do outro. Então galera, essas ripinhas aqui foi a opção minha, vou poder ele ficar mais resistente. Aí aqui agora, eu vou estar colando a parte de cima dele. Né, onde vai apoiar as coisas. Igual eu tinha falado, um centímetro para cada lado né. E a gente já pode colar ele. Então galera, colei aqui ó. E tá pronto aqui ó, o nosso mini cavalete. Lembrando que essa peça aqui ó, é como opção. Eu gostei de colocar ela porque ficou mais resistente né. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu também cheguei a fazer um na escala menor. Isso aqui é mais ou menos a escala 1,32. Ele tem 4 centímetros de largura. Igual eu falei né, as medidas variam com o tamanho das miniaturas de vocês. E eu fiz um maior também. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou já deixa seu like, se inscreva, comenta e compartilha. Eu vou estar deixando para vocês aí no final do vídeo, duas opções de vídeos a seguir. Um mini palete e um mini caixote de ceas. Eu espero que vocês gostem também. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.